O que eu tinha para fazer aqui ontem, né? Ontem não, na última vez que eu joguei. Deixa eu botar o Monte Cloud e as coisas para cá. Ah, tá. Eu tinha parado aqui, na verdade, e tinha ouvido a conversa desses dois bocó ali, né? Foi, foi isso. Já ouvi essa conversa na live passada, então a gente vai, pega e avança e continua daqui, né? Estava tramando lá contra o cara para tentar capturar ele dentro do cassino, né? Olha isso. Já começou errado, ó. Ah, tá. Beleza. Foi vencido isso aqui, né? Eu acho. Tá bom, né? Era só isso que a gente ia fazer aqui, tipo... Mano, isso aqui é mó maneiro, velho, de passar. Olha isso, velho. Nossa, mó delicioso de ficar passando um lado para o outro ali. Na moral... Aqui já vai começar já aqueles velhos puzzles para eu começar com... Eu até embolei minha língua para eu tentar conseguir resolver, né? Olha lá, já tem uma chavosa ali. Como é que eu pego ela? Nossa, tem uma caixota aqui. Oxe, o que eu faço? Não, pera. Cara, mas se eu passei por cima... Eu pulei isso tudo aqui e não entendi como é que funcionou isso aqui não, velho. Meu Deus do céu. Começou, tá ligado? Tá, calma. Não, 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 não. Pera, tem coisa errada aqui, velho. Eu só cheguei até lá sem passar isso daqui. Eu fui por cima só resolvendo as coisas. Não é possível que não tenha como. Ele não sobe ali? Puts, é maldade isso aí, velho. Maldade o jogo vai me obrigar a voltar. Se eu for assim, mano, o jogo vai me obrigar a voltar tudo. Para me resolver isso aqui... Nossa, olha o tanto de quadrado que tem aqui, cara. É, é só não encostar nenhum aqui, na verdade, né? Que é... Cara, já tava no finalzinho, velho. Já tava no finalzinho, literalmente, mano. Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. É só não encostar em nenhum que dá certo. Pelo menos eu acho que é, né? Ó, só passar na miúta aqui no cantinho. Aqui. Aqui. A gente vem por cima. É isso, não tem muito segredo. Pronto, passamos. Aí daqui de cima... Cheguei atrasando, mas boa noite. Boa noite, meu amigo. Ai, caramba. Daqui a gente já empurra isso aqui. Já deixa ele ali caso eu não consiga passar, o que provavelmente vai acontecer, né? Entendi, 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 entendi. Aqui eu mudo, já passo aqui em cima. Calma, calma, calma. Cara, aquilo ali eu tenho que agarrar no mato ali, né, velho? Vou prestar atenção, mano. Vou ter que mudar aqui. A gente vem... Vem vindo assim e... Pronto, é isso, é isso, é isso. Eita, tem uma mulher ali, ó. E aí, moça, beleza? A vista aqui é muito linda, não acha? Como poucas pessoas costumam vir aqui, você pode contemplar com calma a cidade. Pra ficar perfeito, só preciso descobrir como descer daqui. É, inclusive, como é que você subiu aí, né? Tem uma boa pergunta também pra se fazer, saca? Mano, como é que eu saio daqui, velho? Eu peguei a chave e a... Ah, tem uma chave ali em cima, é verdade. Esse é o desafio, cara. Tem que chegar lá e pegar a chave, mano. Calma. Eu já saquei, eu já saquei, eu já saquei. Calma, 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 calma. Aqui, tem que ir aqui. Aí eu tenho que fazer. Meu Deus, eu saquei nada, cara. Calma. Não, eu saquei, eu saquei, eu saquei. Eu tenho que subir. Eu tenho que subir. Aí, eu vou vir aqui, ó. Aí. Ah! Ah, sai fora, cara. Eu consegui ver o chão. De boa, não tem... Não vai nem sentido eu ter morrido. Ah, beleza. Morri de novo, né? Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Já sei, 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 já sei. Se eu pegar e cair dali, eu acho que eu não morro. Bem, eu acho, né? Deixa eu ver. Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Não, mas peraí, pô. Aí eu não consigo pular ali, né? Agora sim. Eu tô vendo fumaça na cabeça do... Ah, cara! Esse jogo me incomoda muito, velho. Aqui, ó. Aí, eu não morro daqui, tá vendo? Pronto, é isso. E agora a gente pega e... Casualmente, vem aqui, muda o tempo pra cá e vambora, né, velho? É assim que funcionam as coisas. Peguei a chavosa, eu já consigo prosseguir daqui. Cara, o que é isso, mano? Eu só queria andar pela cidade em paz sem ter que enfrentar 300 puzzles na minha frente, velho. Ah, tá, estou conversando. Ah, tá todo mundo ali agora, ó. Ah, vai, por favor! Não, de modo algum. Mas o papel é perfeito pra você. É a mesma pessoa amargurada que você sempre... Como é? O mesmo tipo de pessoa maravilhosa que você sempre foi, é claro. Eu nem sei mais qual é o objetivo de tudo isso. Capturarei ele, obviamente. Você não disse pra termos mais firmeza? É impossível que ele se disponha a ser preso. E assim não haverá violência. O que me diz? Você ouviu bem. Palhaço, se ela disse que o plano está cancelado, é porque... Achei que podemos tentar. Qual é a minha tarefa, senhor? Mano, qual é desse cara de cabelo azul, velho? Bem, está faltando uma árvore pra cena 25. Conte comigo. Lizzy, decorou suas falas? Falta um pouquinho, desculpa. Eu tô tripapel, velho. Isso vai fazer o maior sucesso. Então, vamos se aprontar. Tá bom, tá bom. Vambora então, né, velho? Tá bom. Cara, eu quero saber como é que eles vão conseguir... O que é que eles estão tramando pra tentar pegar o cara, né? Calma, 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 calma. Eu tenho certeza que eu tenho que fazer isso. É, e era isso mesmo, saca? Mas eu tenho que... Mas eu tenho que ir com mais calma ali. Pera lá, pera lá, pera lá. Sobe aqui. Deixa eu dar um pulinho assim e... Ok, beleza. E aí? E aí eu não faço a mínima ideia do que eu tenho que fazer agora. Tem que vir pra cá, mas... Calma, eu acho que é só passar pro outro lado, na verdade, né? Aqui eu consigo... Ah, olha lá, tem um ramo de planta ali. É isso. Nossa senhora, tá me dando um negócio, hein? Tá me dando um negócio, tá me dando um negócio. Ó, eu acho que eu tenho que ir pra cima. E aí de lá de cima eu troco e ele vai descer e vai trocar mais uma vez. É isso, é isso, é isso. Ó, a gente tem que ir pra cá, ó. Plau. Aí a gente pega. Rapaz, não é isso não, hein, velho. Ó, porque ali tem um ramozinho. Eu preciso trocar, velho. Ah, é pra cá, ó. Oh! Não, 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 não. Aí pronto, agora foi, agora foi, agora foi, agora foi, agora foi. Beleza, 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 beleza. Fácil, de prima. Fácil, fácil. Mais fácil que isso aqui e só dois poucos eu desço, né, velho? Pelo amor de Deus. Next. Ah, eu tava brincando, velho. Tem mais mesmo. Cara, eu pensei que era outra costicina, sei lá, velho. Vem pra cá, mano. Até agora não era demais. Mas provavelmente tem alguma coisa pra fazer lá embaixo, velho. Vai ter algum portão muito louco aqui. Ó, já não consigo passar aqui, ó. Olha, tem um treco pra pegar ali, hein. Meu Deus do céu, velho. Cara, eu não chego... Ah, eu chego sim, velho. Vixi, Maria, velho. Como é que eu vou fazer pra passar pra lá, velho? Perdi mais o quê no seu sofrimento com o puzzle? Nada. Nada. Começou agora literalmente. Calma, ó. Mano, isso aqui não faz sentido pra mim, velho. Calma aí que eu vou conseguir passar ali de uma hora ou outra. De uma forma... Ah, mano. Pera que eu morri, velho. Mano, mano, mano. Ó, tem um portão ali. Tá me dando até um negócio o jogo aqui. Eu vou morrer, né? É óbvio que eu vou morrer, cara. Eu acho que eu tenho que chegar lá embaixo, velho. Pegar uma chave pra destracar aquele po... Calma, ó. A gente vem por aqui assim. O que é que tem aqui embaixo? Deixa eu ver. Nada. Ah, tem um passagem aqui, ó. Não, velho. Pelo amor de Deus, cara. Como o moleque é burro. Ele bateu a cabeça no negócio. Ó, a gente ia pra cá. Agora eu tenho que descer de novo, né? Óbvio. Eu vou pegar aquele treco lá. Bora pra cá. Aí daqui... A gente já muda. Ó lá, ó. O que é isso? Eu apertei a tecla errada, velho. Porque o D fica do lado do S, mano. Ah, não. Aí é maldade. Não, não, não. Aí é maldade, é maldade, é maldade. Cara, o D fica do lado do S. Eu apertei a tecla errada, velho. Olha só isso, cara. Tem que descer de novo, mano. Pronto. De novo. Calma. Agora vai. Para com isso, mano. Pronto. Pelo amor de Deus. Aqui. Ó. Ó. Pulou pra cá. Pulou. Apertou o D. Pegou o negócio com S. Quase que eu apertei o D de novo. Olha, velho. Cuidado com... Ah, não. Você tá me tirando que eu vim cá pegar um vaso de planta, velho. Cuidado com a busca estrelas. Regue com calma e atenção. Evite regar sob a exposição direta do sol durante o crepúsculo. Uma hidratação precisa é crucial para o crescimento equilibrado da planta. Comparado a flores mais comuns, a busca estrelas cresce de forma excessiva quando recebe água demais. Regue apenas quando o solo estiver seco e evite manhar as folhas. Lembre-se de mantê-la em local fechado na primavera, pois o pólen no ar pode simular um crescimento desproporcional. A busca estrelas tem longevidade maior em ambientes frios. Se você quiser que ela viva bem, cerque a de outras plantas. Tá bom, né, velho? Então a estrutura aqui é a busca estrela? Esses ramos aqui? Ó, daqui eu morro se eu descer, né? É. Eu quis morrer pra eu voltar, tá? Só pra deixar claro, beleza? Você não ia voltar estudando nem a pau, velho. Eu tenho ali no papel da busca estrela. Tá, beleza. Agora, eu tenho que dar um jeito, né? Boa noite, Keleton. E aí, mano? Agora eu tenho que dar um jeito de... Eu tenho que dar um jeito de sair daqui, velho. Eu tenho que dar um jeito de sair daqui, mano. Se ali em cima tem um portão, aqui embaixo tem uma chave, né? Eu vou morrer, velho. Mano, como é que eu vou fazer pra chegar lá em cima, velho? Rapaz, mano! Não entendi. Não muda aqui dentro, né? Tá dentro do quadrado muito louco. Cara! Como é que eu faço pra chegar no chão? Vou ter que chegar lá em cima, ó. Tá dentro do quadrado muito louco. Mas agora eu pergunto que não quer calar. E como que eu chego lá em cima, né? Esse quadrado não tá aqui à toa, cara. Ah! Nossa, eu fiz a cagada, é isso? Olha a chave lá, olha a chave lá. Ô cachorro, louco. Mano, tá, beleza. Meu Deus! Nossa senhora! Nossa, calma, 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 calma. Só um... Só mais... Ó! Eu tenho que vincar em forma de planta. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Eu conheci esses quadrados com fundo preto. Mano, esses quadrados aqui, toda vez que eu passo... Ó, eu não posso usar... Eu não posso trocar de coisa aqui dentro. Dessa linha branca aqui que você tá vendo aqui na tela. E quando eu passo nele... Né? Quando eu passo, eu troco automático. Olha lá. Uh! Trocou, ó. Uh! Trocou de novo. Viu? É isso aí, ó. Calma. Não! Ok. Ok. Eita, vai dar errado, hein? Vai dar errado! Nossa, vai dar muito errado! Calma, não pode ser em forma de planta, não. Tem que ser assim, ó. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Plow! Plow! Meu Senhor Jesus Cristo, velho. É aqui, então, ó. Plow! 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 Pronto, beleza. Peguei a chave. Só Deus sabe, né? Só Deus sabe como é que eu vou usar essa chave. E pra que que eu peguei ela? Porque tem um portão. Aquele portão lá não é vila como nenhum, né? A chave pega com sucesso. Agora, onde que eu uso? Né? Onde que eu uso? Dobra de multiverso? É, é basicamente isso aí mesmo. Dobra de multiverso. Ó, agora a pergunta fica, né? Mas já que eu uso essa... Ah, mano, eu morri, velho. Eu esqueci que eu não posso sair pulando em truco, qualquer tipo de coisa, assim. Cara, essa chave é pra ser usada ali em cima, mano. Mas pra que, velho? Ela vai abrir o que, mano? Ó, eu tenho que tá aqui em cima? Ah, eu saquei o que que ela vai abrir, pô. É porque isso aqui, tem que ser assim. Ah! Eu saquei o que que ela vai abrir. Eu saquei agora. Tudo faz sentido, mano. Olha lá. Eu vou destranco a chave aqui. E eu consigo pular aqui, ó. E descer, porque antes eu não conseguia fazer isso. É isso, cara. É isso. É assim que eu desço na situação. Nossa senhora, minha genialidade foi além do... Do desesperado agora, né? Ó, tá tocando jazz aqui. E aqui é isso aí, é tudo planta estrela, né? Que cresceu demais a conta, eu acho. Uh, tem gente conversando aqui, ó. Não dá pra conversar com eles. Beleza. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Ó, deu certo, hein? Deu certo, hein? Consegui entrar aqui? Não. O que é isso aqui? Agora o cachorrinho virou só o osso, mano. E esse aqui? Consegui entrar aqui? Não. Tem um bombadão muito louco aqui. Bora. Afinita e além. O que é isso? Me fez rir, chorar e tossir ao mesmo tempo. 5 barra 5. Have Harbor Times. Atrevido, ousado, arriscado. Imprudente acima de tudo. 9 barra 10. Mega Magazine. A obra mais revolucionária desde Dogs. 10 barra 10. Jornal do... Do... Quero ser. Cara, se alguma coisa me faz rir, chorar e tossir ao mesmo tempo, eu acho que eu tô morto, né? Provavelmente. Eu tomei veneno, velho. Só pode. Olha, velho. O cassino, eu achei. É isso. Vambora. Mas tem uma fila pra entrar, né? Eu não entro por aqui. Entro? Deixa eu ver. Ali, entro sim. Evie, 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 Evie. Evie, quem é Evie, velho? Ah, é. É o Everett. É meu. Vamos lá. O papai tá precisando comprar roupas novas. Ha! Vamos nessa. Outra rodada pra todo mundo. Essa é na conta do tio Evie. Beleza, mano. O cara tá se divertindo horrores, né? Ah, sério. É sério isso, velho. Ele tá se divertindo muito, cara. Vou só sair aqui rapidinho. Olha, quando eu troco o cassino. Todo mundo aqui, só o osso, né? É. É isso. Beleza. Bora entrar de novo no cassino. Só queria dar uma olhadinha aqui fora. Como é que ficava. Vamos lá conversar. Será que o tomara que o moleque fale pra ele do plano do polvo lá, né, velho? Aqui, ó. Evie, Evie. Olha, garoto. Faz tempo que não te vejo. Esse é o assistente que eu te falei, Pedro. Hein? Joga logo os dados. Tá bom, né? Como vai a vida? Bem, eu acho... Encontrei umas coisas estranhas e um pra cá. Interferências, não é? Eu vi também. Tem muitas delas por aqui. É interferência, não, meu. E o que são elas? Erros, basicamente. Elas conectam diferentes universos. Dizem que... As interferências são causadas pelo uso desenfriado de voyages, mas é tudo balela. O motivo é caótico. Simples assim. Tem certeza? Elas não parecem normais. Evie pode ser perigoso. Joga logo os dados. Vamos embora, né? Calma, calma. Evie, não é melhor a gente ir embora? O que me diz? Garoto, eu estou no embalo. Não posso parar agora. Achei que você estava com pressa. Vi a galera do seu universo aqui perto. Ah, eu devia imaginar. Ok, você tem razão. Olha, me dá só mais um minutinho, tá? Juro que é só mais um. Só isso, beleza? Ah, tá bem. Vai lá, vai lá. Ele vai jogar. Ele vai. Peraí, vai jogar? Conte isso, eu vou vir aqui, né? Tá bom, tá bom. Eu tô com choro, cara. Caramba. Vou ser impaciente, garoto. Desculpa. Ah, não se preocupa. Mas enfim, a rua está cheia demais pra continuarmos por aqui. Deve ter uma porta dos fundos no salão. Vamos por lá. Bora então, né? Bora, 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 bora. Cadê os amigos deles? Os amigos dele, no caso. Os amigos, entre aspas. O que foi? Parece que também não podemos passar por aqui. Esse grão tá tão lotado. Pra que essa confusão toda? Bem, temos que procurar outra rota. Mano. O que me diz? Como assim? Esse é o camarim, velho. E por lá devemos chegar na série de emergência, não acha? Vamos para os bastidores e pronto. Ninguém ia perceber. Bora, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Bora. Niche, o povo. Vai estar tudo aqui querendo capturar ele. Quer ver? Tá escuro. Eu, Rush, não consigo ver nada. Eu também não. Mas não se preocupe. Continue seguindo em frente. Só apertar pra frente aqui, eu acho. Deu ruim. Mas o que? Pai do céu. Ó, amaldiçoados. Vidas que viajaram até a ponta da minha espada. Ó, malfeitores rechaçados. O quê? Rende-te, ó cavaleiro errante, pois a tua busca incansável disparou, deparou-se com o inevitável fim. Isso só pode ser piada. Ah, não. Ah, irmão. Eu acho que tenho medo de palco. Isso é ridículo demais até pra mim. Do que se trata isso tudo, Palerma? Você não considera, ó, o bonde errante, que é chegada a grandessíssima hora de post-art diante do ávido público que julgará a tua existência? O que você disse? Mano, o que tá acontecendo aqui, velho? Ai, ai, minha palma, meu coração padece frente às injustiças e ao caos que assolam o mundo. Aceita a mão da justiça, ó nômade andarilho, pois tu és a raiz dos males que dão causa a tal infortúnio. Fala direito, Sgrado. Acho que estou falando pra você se render. Sério? É disso que se trata? Cumprindo ao maltratado morimundo que está diante da última chance de eximir-te de tais calamidades. Ó, ai de mim. Acho mesmo que vou me render assim, moleque. Acho mesmo que vou me render assim, moleque. Ó, excêntrico e indolente. À vista disso, o peso da justiça cairá sobre tua cabeça, pois tal é a resposta da tua objeção. Mano, o que tá acontecendo aqui, velho? Não tô entendendo nada o que esses caras estão falando, velho. Meu Deus do céu, você tá me tirando, né? Ele bateu uma foto. Ele bateu muito uma foto, cara. Ah, não, Sérgio. Me quebrou agora, velho. O cara bateu uma foto. Galante, patinho. Nossa, ela vai estourar, velho. Galante, patinho. Ai, velho. Chega, isso vai ter que avivar. Seria esse o da justiça que adentra meus homens. Não, chega. Não vou mais participar disso, Berris. Cala a boca aí. Chega, Everett. Vamos acabar logo com isso. Você está cada vez mais irritante, sabia? E você está cada vez mais perigoso, inferno. Não percebe quantas interferências estão surgindo. A brincadeira já passou do limite, Everett. Até parece que essa é a sua maior preocupação, Tampinha. É claro que você me preocupa, idiota. Você está cada vez mais louco desde que perdeu o ex. Precisa superar isso de verdade, entendeu? Ex? Deixa ele falar disso, entendeu? Quem é o ex, velho? É, mostra pra ela. É isso que seja. Você... Vou parar por conta própria. Vou ter que tomar medidas drásticas, Everett. What the fuck? Na moral, por que tem que ser eu, velho? Na moral... Na moral... Isso me lembrou a cena tosca do Shrek 3º enquanto eu encantado fazer uma peça do teatro pra matar o Shrek. Mas... O que é que tem que ser... Parada aí, vilão. Ah, não. O quê? Minha produção. Olha o sofrimento, o caos. Mano, cadê o Everett? E o moleque, velho? Neste! Deixa comigo, chefe. Mano, o que aconteceu aqui, velho? Ah, cara. Na moral, mano. O que faremos agora? Volte aqui, canalha. Pula. Ah, tá bom. Pula aí. Rápido, garoto. Tá bom, né? Vambora, velho. Não tem como mudar, não? Pra ir de gelo aqui. Se mudar, você... Gouvar, velho. Não tem como mudar. Gouvar, velho. Por favor. Eu já vio aqui. Tchau, tchau.